Enigma do Oriente Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, o nosso tema de hoje é novidades para o mês de março Vamos ver tudo que vai acontecer nesse mês maravilhoso, que é o mês de março, na sua vida Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua Adapte a sua situação ou participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico Nosso whatsapp está na tela, tá? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, ok? Canal Enigma do Oriente Quero mandar um alô para todo mundo do Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa Pessoal de Niterói Pessoal de São Gonçalo Todo mundo lá de São Paulo Pessoal maravilhoso Quero agradecer também o pessoal de Búzios lá, que me recebeu muito bem Gratidão a todos vocês aí, tá? Muito obrigado E todo mundo que está vendo esse vídeo, que vocês possam atingir os seus objetivos, tá bom? Novidades para o mês de março Opção 1, a pedrinha da cor preta Opção 2, a pedrinha da cor roxa Opção 3, a pedrinha dourada Opção 4, a pedrinha branca, pessoal Mentalizo o que você quer saber Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Deixa eu beber minha água E quero agradecer também a todos vocês que têm compartilhado os vídeos Têm se inscritos no canal Muita gente nova no canal A minha gratidão total a vocês Hoje você pode colocar os seus nomes O nome da pessoa que você gosta Para a corrente de oração Vai ser feita por praio pai algum, tá bom? Mentaliza o que você deseja Mentaliza o que você quer saber Traz a sua energia para cá E vamos ver com o pai algum Com o pai algum não Vamos ver através da energia do pai algum As novidades do mês de março para você Canal Enigma do Oriente As cartas estão pulando Mentaliza aí o que você deseja saber Viva Pai algum Novidades para o mês de março Canal Enigma do Oriente Tudo o que pode acontecer para você no mês de março Traz a sua energia para cá Mentaliza o que você quer saber Vamos ver agora Para todos vocês que escolheram a opção número 1 Quais são as novidades para o mês de março na sua vida Pessoal O mês de março vai ser o mês que vai trazer para você Algum tipo de notícia Que vai trazer uma mudança inesperada na sua vida Mas é para melhor Vai ser uma mudança Que ela vem para trazer uma estabilidade Eu vejo aqui uma reviravolta Onde você vai conseguir organizar a sua vida E vejo que muitos de vocês estão planejando alguma coisa na área financeira E vai ser concretizado Por quê? Porque você trabalhou para isso Você acredita nisso E vejo esse mês de março Te trazendo boas oportunidades Ou seja Para quem está desempregado Desempregado Ou está tentando fazer algum tipo de parceria Vai dar muito certo Quem está esperando ser chamado para concurso Ou passar no concurso A probabilidade é muito grande Para você conseguir esse objetivo Eu vejo aqui Pessoas que trabalharam duro Se comprometiram Tiveram comprometimento E vão realizar o objetivo Que tanto quis Que tanto correu atrás para conseguir Eu vejo uma estabilidade Uma concretização máxima Do seu objetivo Você vai realizar na área financeira O que você trabalhou para conquistar É uma estabilidade que vai mudar a sua vida Vai fazer você realmente Atingir a estabilidade máxima Que você sempre quis Para quem está solteiro Ou solteira Chance de um novo amor Nesse mês de março Mas é um amor Que vai trazer para você Oportunidades de um noivado De um casamento Ou até mesmo De morar junto E para quem quer uma reconciliação Também é um mês para isso Por que que eu vejo? Eu vejo você Dando ponto final Num ciclo de solitude Num ciclo Onde você não tem ninguém Ou aonde você está bloqueado Ou bloqueado Aqui fala de concretização familiar também Concretização na área amorosa Então Para quem escolheu a opção número 1 O mês de março Está prometendo ser um mês Onde você vai realmente Abandonar toda aquela energia ruim De uma possível separação De uma possível decepção É uma energia de derrota Que está realmente saindo da sua vida Sabe aquela energia de desapontamento? Essa energia está saindo da sua vida De uma vez por todas No mês de março Porque para muitos É o mês que está começando de verdade O ano é o mês de março Eu falo para você Da seguinte maneira Esse mês de março Está trazendo possibilidade Para você Buscar o equilíbrio de vez Da sua vida E lembrando Dia 7 de março É meu aniversário Manda presente aí Então o que eu estou querendo dizer Para vocês É o mês maravilhoso É o mês onde você vai Criar as possibilidades Quem quer a segunda chance Haverá a segunda chance Seja na situação que for Mas o mais importante É que o mês de março Está trazendo para você O mês de conquistas O mês de vitória O mês onde você vai ter O encontro íntimo Com a pessoa que você quer Você vai ter aquela satisfação amorosa Que você vem querendo ter Há muito tempo Muitos de vocês Vão ser recompensados Depois de muito esforço É o mês que vem Paixão Vem amor Vem equilíbrio nos negócios Vem oportunidade De se equilibrar financeiramente Seja através do emprego Seja através de parcerias Vem sucesso para você No mês de março Tudo porque você agiu Com honestidade E os guias estão trazendo Para você Tudo que é seu Por direito Aquela energia de paradez Aquela energia de nada Acontecer Acabou Para você que estava Com falta de clareza E indecisão Acabou essa indecisão Chegou agora o momento Das coisas começarem A se movimentar Na sua vida Estava tudo muito parado Estava muito Muito devagar Mas agora a energia mudou Agora é uma energia positiva Que está ao seu lado E por isso aquela energia De auto-sacrifício Acabou Entendeu? Você vai estar vendo a vida De uma nova maneira De um novo ponto de vista E isso vai trazer para você Várias conquistas Não tenha medo Escolha uma direção E siga Porque você está No caminho certo E você vai ter Algum tipo de vitória Através desse caminho Que você vai seguir Muitos de vocês Esse ano Vai ter uma estabilidade No amor E na área financeira Que você nunca teve Na sua vida Aí você vai rir De tudo aquilo Que você passou Porque Posso falar para você Que está chegando Estabilidade Momentos felizes E celebrações Na sua vida Vem aí A superação De todos os obstáculos Que você passou A energia Da mesa do Pai Ogum O Pai Ogum Está trazendo Essa estabilidade para você Está mostrando para você Que seus objetivos Serão alcançados Você Anota o que eu estou te falando Você vai realizar Os seus sonhos Esse ano Iniciando a energia Agora no mês de março Se você acredita Coloque Nos comentários Eu posso Eu creio Eu confio Se você acreditar Pode ter certeza Que seu objetivo Será alcançado As cartas Trazem para você Uma energia Maravilhosa A espiritualidade Está trazendo para você Uma energia De sucesso Uma energia De realizações Tá bom Eu confio muito Creio E sei que é Um mês maravilhoso Para você Que achou Que não combinou Com a sua realidade Pode assistir Outro montinho Porque geralmente Um montinho Sempre cumprimenta O outro Tá gente Bom E se você preferir Fazer uma tiragem Com a sua energia O WhatsApp Você já sabe É o mais famoso Da internet Está aí na tela Do vídeo A resposta é dada De 9 horas 19 horas De segunda A sábado Tá bom gente Vê a chamada De áudio Ou gravações De vídeo Gravações de vídeo Ou gravações De áudio Pelo WhatsApp E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa Vamos agora Para a opção Número 2 A pedrinha Da ametista A pedrinha roxa Particularmente A minha pedra A pedra que eu amo A pedra do meu cigano E vamos que vamos Para a opção Número 2 Aqui tá Traz a sua energia Para cá Obrigado Os novos inscritos Muita gente legal Participando do canal Ontem eu recebi Um convite Para visitar Minas Gerais Eita beleza Canal Enigma do Oriente Opção 2 A pedrinha roxa Novidades do mês de março Para a sua vida Mentaliza O seu objetivo Lembrando que Deixe o seu nome Na corrente de oração Para o pai algum Coloque seus iniciais As iniciais da pessoa Que você gosta Coloque com fé Peça Acredite Que você vai conseguir Quem quer que eu faça Um canal de simpatias É só falar Se tiver 50 pedidos Eu vou fazer Um canal de simpatia Essa semana ainda E tudo que A gente do canal Anigma do Oriente Mete a mão Dá certo Caiu duas cartas Aqui Vou pegar para vocês Para poder mostrar Duas mensagens extras Vamos ver Quais são as mensagens extras Aqui Opção número 2 Nove de paus E a lua O que isso quer dizer Igor Acredite nos seus sentimentos Vão vir possibilidades Essa pessoa gosta de você Olha isso Só aqui no canal Anigma do Oriente É Gostaram? Quem está querendo alguém aí Acredite na possibilidade Essa pessoa pode ser sua sim Vamos que vamos Vamos para a opção número 2 A pedrinha da cor roxa Mentaliza O que você quer saber Mentaliza Coloca sua energia aqui E vamos ver As novidades do mês De maço para a sua vida Canal Enigma do Oriente O que pode acontecer No mês de março Na sua vida Muito Mas muito obrigado Por cada pessoa Que está vendo esse vídeo Que você possa ter Tudo aquilo Que você me deseja Em dobro De verdade Deseja coisa boa Ai gente Estou brincando Vamos que vamos Canal Enigma do Oriente Bom Vamos que vamos Para você que escolheu A opção número 2 Vamos começar Qual a novidade do mês de março Para você Bom Posso falar para você Que o mês de março É o mês Que você vai tirar Um tempo para você Tá Porque você precisa Pensar antes de agir Você precisa Equilibrar suas energias Para você poder Dar um passo Muito importante Eu vejo que a maioria Das pessoas aqui Tem apego a alguém Ou a uma situação Você vai tirar Esse tempo E você vai conseguir Ter um ponto de vista Diferente Essa pessoa Que aqui está falando De uma pessoa Gosta de você E não te esquece De jeito nenhum Mas você tem que tomar Algum tipo de decisão Para você não ficar Com a sua vida Totalmente parada Da forma que está Preste bem atenção No que está sendo falado Essa pessoa gosta de você E não te esquece Assim como você Também não esquece Só que Você não pode Se sacrificar Ficar Esperando Uma pessoa O resto da sua vida E o mês de março Traz para você A seguinte conclusão A seguinte É Oportunidade Oportunidade De você Conseguir Tirar o desapontamento Da sua vida Aqui fala o seguinte Muitos de vocês Vocês têm um sentimento De culpa E esse sentimento De insatisfação De culpa De decepção Faz com que Sua energia Fique totalmente baixa O que está pedindo aqui Ó Fechei O sentimento De culpa De decepção As derrotas As derrotas Aqui pede para você Tirar esses sentimentos Você tirando esses sentimentos Você vai ter na sua vida Celebrações Novidade Comemorações E amor Você viu Tirei O que estava Atrapalhando Meus caminhos É o que está sendo pedido Para você fazer Tirar os sentimentos Que bloqueiam você Para você poder ter Sucesso Alegria E amor Para você destravar Sua vida Ter a tão sonhada Família Ou pessoa Que você gosta Ter a estabilidade Máxima De ter um novo amor Ou até mesmo Essa pessoa Como seu amor O que é que fala aqui Para você ter O que você quer Você tem que mudar A sua forma de pensar A sua forma de agir E aí mudanças ocorrerão Reconstrução Serão feitas O que quer dizer isso aí O erro não está na pessoa O erro está em você Por que está em você Porque você não se está Você não está se valorizando O suficiente À medida que você se valoriza Você fica interessante Para todo mundo Ninguém gosta Ou ninguém deve Ficar mendigando amor Mendigando a atenção De ninguém Você mudando Essa energia Da sua vida Essa energia De se diminuir Perante os outros Você vai conseguir Realmente Tudo que é seu Por direito Aí você vai ter A tão sonhada Transformação Na sua vida Aí essa separação Esse divórcio aí Não vai nem fazer Diferença para você Sabe por quê? Todo mundo Vai vir atrás de você Porque você vai ser Uma pessoa Boa Uma pessoa Com uma energia Maravilhosa De estar perto Aí você vai atrair Sabe aquele segredo A borboleta Nunca fica Num jardim Feio Você ajeita O jardim Deixe o jardim Bonitinho E vem um monte De borboleta Entendeu? Se valoriza Fique mais bonito Ou mais bonito Se cuida E aí você vai ver Como vai chover Na sua horta Inclusive a pessoa Que você gosta Virar atrás É um recado Que o pai algum Manda te dar Cavaleiro de paus O que o cavaleiro de paus Fala? Você seguindo Esse conselho No mês de março Que está sendo Dado para você Haverá comunicação De uma pessoa Que está longe Haverá movimentação Haverá Uma forte atração Aonde você vai Estar mais atrativa Ou atrativo Para todas as pessoas Você vai viver Paixão E você vai ganhar Um presente Muito Mas muito Maravilhoso Da espiritualidade Vem novidades Acontecimento Meio esperado Na sua vida Acontecimento Bom Muitas coisas Boas Vendo no seu caminho Aqui pede Para você Ser ágil Para saber Agarrar a oportunidade Que está chegando Na sua vida Muda a energia E você Verá Possibilidade Maravilhosa De você ser Muito feliz Está pedindo Para você Fazer isso Agora No mês de março Energia Do Pai Ogur Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa foi Opção 2 A pedrinha Ametista Pedrinha Da cor roxa Quero lembrar Vocês Que se não Convidou Com a sua realidade Assista O outro Montinho Não tem problema Nenhum Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Deixe o seu like Ative o sininho Para toda vez Que você Que a gente Colocar um vídeo Você ser notificado Lembrando Que é uma tiragem Para várias energias Serve para qualquer dia Que você for ver Mas se você quiser Participar da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está aí no perfil A resposta é dada No mesmo dia De 9h A 19h De segunda A sábado Tá bom? Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero presente Dia 7 de Março Está chegando Meu aniversário Entendeu? Quero presente Pessoal Senão eu vou fechar O caminho de todo mundo Cadê? Ai ai Vamos lá gente Canal Enigma do Oriente Seja feliz Viva com alegria E você verá Toda a diferença Na sua vida Bom Quero agradecer Os novos inscritos Muita gente boa Participando Muita gente boa Quero agradecer Os inscritos antigos Também E pra você Que quer um canal De simpatia Só você pedir Deixar nos comentários Que eu vou fazer Um canal Só de simpatia É Opção 3 A pedrinha Dourada Novidades Novidades para o mês De março Vamos ver o que vai O que pode ocorrer No mês de março Pra você O que está No seu destino No mês de março Mentaliza a sua vida Mentaliza a vida Da Da pessoa que você gosta Vamos ver se ela está Nos seus caminhos Ou não Vamos ver o que Que o mês de março Te reserva Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva É um prazer De verdade Estar aqui com vocês Muita gente De São Paulo Participando Muita gente Do Paraná Pernambuco Minas Rio de Janeiro Minha cidade maravilhosa Pessoal de Portugal Pessoal da Angola Nigéria Suécia Suíça Epa Maralho grande É difícil né pessoal Muito engraçado Ontem eu recebi Uma mensagem Uma pessoa aí Uma mal amada Você não embaralha as cartas A pessoa acha Que eu não embaralho as cartas Antes 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 de começar A gravar o vídeo As cartas São preparadas Essa pessoa Não deve ter informação É brincadeira Não é gente Como se eu precisasse De carta Para falar Um recado Da espiritualidade Vamos que vamos Canal Enigma do Oriente Opção 3 Revelação Do Pai Ogum Para o mês de Março Vamos ver O que pode acontecer Para você No mês de Março Mentaliza a sua vida Mentaliza A sua energia O que o mês de Março Te reserva Canal Enigma do Oriente Traz a sua energia Para cá Mentaliza a sua energia E vamos ver O que o mês de Março Está Guardando para você Bom vamos lá Opção 3 A pedrinha dourada Para você Para você Que escolheu Opção 3 O que o mês de Março Te reserva Bom Aqui fala Que você estava Vivendo Desfavoravelmente Vivendo conflitos Vivendo barreiras Tá Você está Com uma energia De competição O que pode ser isso Você gosta De uma pessoa Que tem alguém E isso Faz com que você Fique Desfavorada Ou desfavorável Vamos colocar assim Independente do seu sexo Se você é homem ou mulher Você se sente Com uma energia Realmente fraca Por quê? Porque você está Disputando uma pessoa Que parece Que nunca vai ser Só sua O que eu posso Te falar é o seguinte A espiritualidade fala Que essa energia De competição Isso vai acabar Haverá na sua vida Aí gente Uma nova etapa Novos caminhos A ser seguido Eu sinceramente Vejo Para quem escolheu Essa opção aqui Uma nova pessoa Entrando nos seus caminhos Tá Eu vejo alguém Conquistando o seu coração Uma pessoa Que vai realmente Fazer a total diferença Na sua vida Essa pessoa vem Querendo iniciar Um relacionamento Querendo ter Uma Querendo ter com você Uma energia De parceria Uma energia De Uma parceria Com uma boa intenção Ou seja Uma pessoa Com a mesma vibe Que você tem O que seria isso? Uma pessoa que vai gostar de você Da mesma forma Que você vai gostar Você não vai Precisar ficar Pedindo Implorando A atenção de ninguém Essa pessoa Chega na sua vida Trazendo uma mudança Inesperada Trazendo uma estabilidade Oferecendo uma estabilidade Que você sempre desejou Ou seja O que você vem planejando Vai acontecer sim Mas com uma outra pessoa Que vai demonstrar Para você Muita paixão Vai demonstrar Um espírito aventureiro Essa pessoa vai fazer De tudo Para te conquistar Entendeu? E isso vai trazer Para você Aquela energia Maravilhosa De uma pessoa Se dedicando a você De uma pessoa Que quer te conquistar Eu vejo que essa pessoa Vem com essa energia Para te libertar Do que você está passando Porque você já está Há muito tempo Parada ou parado Esperando uma situação Incerta E agora chegou O momento De você se libertar Para você atingir sim Os seus objetivos Que é a felicidade Você merece ser feliz Vem essa nova oportunidade Para você E isso vai fazer você Perder a imaturidade Você vai ficar Mais madura Ou mais maduro E vai pensar Em viver o agora Com essa pessoa Que você pode já conhecer Ou Está conhecendo Mas essa pessoa Vai ser o seu novo amor Aqui eu falo Para você Vem ação Vem uma comunicação Nesse mês Você conhecendo alguém Ou você conversando Com alguém Que você já conhece E você tendo sim Uma conversa E depois dessa conversa As coisas realmente Melhorando muito Gente Eu vejo você Recebendo mensagem Você Conversando muito Com uma nova pessoa Que vai fazer Diferença na sua vida Nova pessoa Porque você nunca Teve relacionamento sério Com essa pessoa Vem uma estabilidade Vem momentos favoráveis Você está no caminho Correto Para alcançar seus objetivos Você vai ser feliz Se você ouvir Esse conselho E resolver viver A sua vida Com o novo Vem êxito Vem um período Melhor para você Vem na sua vida Um relacionamento Seguro 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 E vai aparecer Uma pessoa Querendo um relacionamento Um relacionamento Sólido As de ouros Início de relacionamento Vem um novo amor Aí Vem um novo relacionamento Para você Que vai curar Toda Todas As suas mágoas Todas as suas tristezas Para você que não acreditava Em amor Você vai ver Que está vindo um amor Que vai realizar Realmente Você totalmente A espiritualidade Fala que esse mês de março É um mês de equilíbrio Na sua vida Aonde você vai estar Com determinação E vai querer Esse envolvimento E isso vai fazer Para a tua vida Uma diferença Maravilhosa A espiritualidade Sabe tudo Sabe o melhor momento E você está sendo Avisada Ou avisado Que agora Vem um relacionamento Você vai ter que tomar Uma decisão E essa decisão Vai fazer Total diferença Na sua vida E vem um relacionamento Aí Com alguém Que você já conhece De outras vidas Tá gente Aqui É total possibilidade De você Vivenciar Muita felicidade Na sua vida Nesse mês de março Energia do pai algum A pedrinha da cor dourada Gratidão 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 Pessoal Essa tiragem Tá É energia Para o mês de março Se você achou Que não tem nada a ver Com você Assista A pedrinha da cor branca Ou Participe da promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Vamos que vamos Para mais um Mais uma opção aqui A opção da pedra branca Quero agradecer A todo mundo Que faz desse Canal Esse verdadeiro sucesso Vamos lá Para a opção número 4 Novidade para o seu mês de março Pessoal Do montinho 4 A pedrinha da cor branca Mentaliza e vamos ver Tudo o que pode acontecer No mês de março Para você Canal Enigma do Oriente Salve meu pai algum Tudo o que pode acontecer No mês de março Para a sua vida Mentaliza aí Por favor Canal Enigma do Oriente Mentaliza pessoal Bom O que vai O que pode acontecer Nesse mês de março Para quem escolheu A opção 4 A pedrinha da cor branca 3 3 de copas 3 de copas Fala Que possivelmente Você está no triângulo amoroso Você está no triângulo amoroso Um relacionamento Vai demonstrar Vai demonstrar sentimentos Uma pessoa que pensa Muito em você Para muitos você já conhece Essa pessoa Para outros você vai conhecer Mas você não vai sair Dos pensamentos dessa pessoa Eu vejo que é uma pessoa Que ela acabou de sair De uma relação E ela vai querer sim Corar o coração dela Só que também vai ser Pega de surpresa E vai acabar se envolvendo Com você De uma forma Rápida Eu vejo que essa pessoa Está com o coração partido Vai escolher viver E vai escolher você E você vai sim Aceitar Porque você também Não está nada bem E eu falo para você Que você vai reconstruir A sua vida Ao lado dessa pessoa E você nem imagina Quem pode ser Ou você não vai nem imaginar Que essa pessoa Que você vai conhecer Vai ser a pessoa Que você vai amar Com a maior intensidade Na sua vida Todos os seus planejamentos Vão ocorrer Todos os planejamentos Na área amorosa Todos os sonhos Que você teve Vai ocorrer com essa pessoa Que você vai entrar No relacionamento com ela Muito amor Muito desejo Muita dedicação É uma pessoa Que vai te trazer segurança Vai te trazer Desejos lá no alto Vai te trazer Uma autoconfiança Uma pessoa Que vai demonstrar Todos os seus valores A você E vai te contagiar De uma maneira Que você não vai querer Outra pessoa Nunca mais O movimento sexual Aqui vai ser perfeito Muito tesão Muito desejo E essa pessoa Vai fazer a diferença Na sua vida É uma pessoa Que vai estar sempre Pensando muito em você Sempre com amor Com carinho E com uma energia De proteção É o que o Pai Ogum Manda dizer Para você Que está no Triângulo Amoroso Você vai ter que fazer Uma escolha Para quem não está No Triângulo Amoroso Você vai conhecer Uma pessoa Uma outra pessoa Que vai fazer a diferença Muito grande Na sua vida Não é a pessoa Que você acha Que gosta É uma nova pessoa Que vai fazer Um diferencial Nos seus caminhos Gostou? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Deixe o meu like O que é isso?